O Amor Lírios, lírios que dançam Iludem e embalançam Corações, corações São pequeninos Grãos de areia tão fininhos Que qualquer vento menino Leva pra outro lugar Olhos nos olhos Que temos tempo Tudo é tão simples Simples de achar Que um sentimento Não pede palavras Pois as palavras Se perdem no tempo Um sentimento Não mede palavras Pois as palavras Voam no vento Corações, corações São pequeninos Meninos Grãos de areia Tão fininhos Que qualquer vento menino Leva pra outro lugar Leva pra outro lugar Lávra Enfeita que laça Abraça e esconde Outros desejos Outros desejos 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 são delírios Lírios Lírios que dançam Lírios que dançam E lutem e embalançam Corações Corações São pequeninos São pequeninos São pequeninos Grãos de areia Tão fininhos Lírios Que qualquer vento menino Leva pra outro lugar O amor é uma palavra Lírios que dançam Lírios que dançam Lírios que dançam O amor é uma palavra Lírios que dançam Obrigado.